Meu Deus! O corno tá puto! Corre! Que não dá, toma! Que não dá, toma! Agora reza! É ele! O próprio! O corno tá puto! É safado! Achou que ia ser fácil! No meio do caminho tinha um hitoque! Tinha um hitoque no meio do caminho! Peço perdão aí pelo seu vacilo! Otário! Vem tacar a granadinha e correu! Ah! Que bonitinho! Ai! Eu vou ruxar pra tacar uma granada nele! Ele deitou ali! Toma! Foi correr! Tomou ele um pedala robinho na cocoroco ali, ó! Ou ele vai passar ali? Ou ele vai passar aqui nessa portinha aqui? Com certeza que ele saiu! Um vagabundo! Luteando ali, mano! Só que eu tinha acabado de matar o cara aqui, mano! Ele tava ali amarradão, luteando! Ele voltou pra lutear ali, mano! Olha lá! Eu matei ele na granada! Não tô ouvindo nenhum barulho! Ele morreu na granada! Ah! 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 Meu nome é Gollum! 82! Ah! Cheira meu dedo! Ah! Ah! Idiota! Puta que pariu! Quero nem ser o loot que... Com medo de ficar infectado com essa burrice aí! Lembrando, senhores! Membros do Ritual Clã Elite Club aí! O Open Bar tá liberado! É segunda-feira, mas mano! Não tem essa, tá ligado? Cola no bar! Pega o seu drink! Vai curtir a live! Relaxado! Relax! Só não vai ficar bêbado de fazer aquele Neo Douglas na última live! E porra! Beber na torneira ali do Chopper ali! Senão é foda, né? É! 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 Eu estou teo! Eu estou teo! Eu estou te contre Meu Deus! Era player, mano. Ele tava aqui me procurando. Ele vai atacar uma granada. Ele vai atacar uma granada. Acabou. Acabou. Um... Um... Ah!